A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na última segunda-feira, mais 20 quilos de maconha. A droga é de origem colombiana. De acordo com o capitão Celso, o ônibus onde a droga foi localizada fazia o trajeto Foz do Iguaçu a Belo Horizonte. Sim, essa flor de maconha, também conhecida como maconha colombiana, é uma droga que tem um valor agregado maior no comércio. Não era muito comum a gente estar fazendo a apreensão desse material aqui, agora já está surgindo. É uma droga de valor maior. Você vê que ali tem 25 porções, cada porção pesando em média 1 quilo. E 1 quilo vale em média de 20 a 30 mil reais no comércio clandestino. Segundo eles, são oriundos da cidade de Betim, residentes de Betim. Foram contratados para buscar essa droga no Paraná e ao retornar até Betim, deixar essa droga e receber cada um deles 2 mil reais pelo transporte dessa droga. Nós já fizemos algumas apreensões nessa linha Foz do Iguaçu-Belo Horizonte. E hoje, maiormente, durante o desencadeamento dessa operação Narco Minas, que está acontecendo em todo o estado, foi feita a abordagem a esse ônibus e localizada essa droga, assim como na semana passada também nessa mesma linha, nesse mesmo itinerário. Nós vamos continuar com essa operação Narco Minas, com foco principal no tráfico de drogas, tráfico interestadual, tráfico internacional de drogas. E, paralelo a isso também, outras operações visando a prevenção criminal, combate a tráfico de armas, veículos clonados, veículos roubados transitando e crimes afins. Principalmente em relação a essa droga. Agora, nós vamos fazer uma análise, verificar a origem dela, se ela tem ou não uma transnacionalidade, se vai ser da competência da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Em repassando esse material e também os presos para essa instituição, a partir de então eles vão fazer toda uma investigação, vai descobrir a origem, qual que seria o destino final e aí dar prosseguimento ao feito. A droga foi apreendida no posto da Polícia Rodoviária Federal, perdão, da Polícia Rodoviária do Estado, em Divinópolis, na rodovia MG 050.